Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E dessa vez galera, eu vou ensinar a vocês a como ganhar curtidas e seguidores no seu Facebook Porque tem algumas pessoas me pedindo isso galera e é um procedimento meio que complicado, sabe? Então eu resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês E roda a vinheta aí Então galera, primeiro de tudo vocês vão vir aqui no seu Facebook Vocês vão lá nas informações do seu perfil E vocês vão colocar que vocês tem 18 anos Vocês vão por a data do teu aniversário mês E só vão mudar o ano pra 96, beleza? 1996 Aí lá vocês vão ter 18 anos Aí depois vocês fizeram isso Vocês vão vir aqui em configurações Vocês vão vir em configurações da conta Vamos esperar carregar aí Vocês vão vir aqui em privacidade Se eu vir em privacidade Aqui vai tá tudo amigos e amigos, tá? Aí vocês mudam isso pra modo público Porque ó Quem pode ver suas publicações futuras Data de nascimento Tudo modo público aqui galera Aqui ó Quem pode enviar suas estações de amizades Todos Vocês tem que colocar tudo aqui, beleza? Tudo público aqui e tal Vocês vão ver Aqui vocês vão tá saindo do Facebook Vocês vão entrar lá no Google E vão pesquisar por Faces Likes Esse aplicativo tinha na Play Store Mas foi removido de lá E o link dele tá aqui na Google mesmo Então vocês vão entrar nesse primeiro aqui galera Vão apertar aqui Esperar carregar Aqui vocês vão apertar em fazer login Aqui login Vocês vão apertar aqui nesse bonequinho que é do Android Mas lembrando que você tem que ter um smartphone com Android 2.3.3 superior Eu criei que todo mundo tem porque Nossa tá chegando muito smartphone novo aqui Com Android Lollipop 5.1 aí E eu acho que todo mundo já tem Android 2.3 superior é esse, beleza? Só quem usa Pocket ainda eu acho que não tem Mas dá nada Vocês vão apertar aqui Nesse bonequinho Esperar carregar E aqui vocês vão optar por fazer o download Vocês vão poder fazer o download por qual vocês quiserem aí, beleza? E o link galera eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo, beleza? Depois que vocês fizerem o download do aplicativo Vocês vão entrar nele, beleza? Eu deixei o aplicativo aqui Fez os likes Vocês vão entrar nele Ele é bem fácil de mexer galera Bem tranquilo Aqui vocês vão apertar nesse cadeado aqui ó No meio Ele vai tá carregando aí Aqui ele vai pedir uma Ele vai pedir alguma coisa aqui Ou vocês vão apertar em sim Vocês vão apertar em ok Vai só pra confirmar Ele vai carregar mais um pouco Esperar aí e carregar né Aqui ó galera Vocês podem ver aqui ó Que tá no meu perfil normal, beleza? Aqui ó Ganhar seguidores E ganhar curtidas Vocês podem ganhar curtidas com os posts que vocês fizeram aqui, beleza? Vocês podem tá ganhando curtidas com tudo isso daqui, beleza? Então, como eu faço pra ganhar curtidas? Vocês vão entrar aqui Nesse Vamos fazer Vamos colocar aqui mesmo Vocês vão entrar em curtidas E vocês Já vão estar ganhando as curtidas, beleza galera? Vocês já vão estar ganhando as curtidas aqui ó Aqui é só a casa que eu Que vocês vão Colocar O que tá escrito ali Mas Geralmente que vocês entram aqui galera Já vai tá Pra vocês ganharem as curtidas Vocês tem um minuto pra ganhar curtidas Vocês ganham no máximo Umas 30 curtidas Por Por cada vez que vocês entram aqui Depois que vocês entram aqui Vocês tem que esperar mais 10 minutos Pra depois vocês voltarem Pra poder ganhar mais curtidas, beleza? Pra ganhar seguidor galera É a mesma coisa Vocês vão entrar ali Já vão tá ganhando seguidor É É um minuto mesmo A mesma coisa pra ganhar seguidor, beleza? E Depois que vocês entrarem lá no Facebook Vocês vão ver que as curtidas foi Normal É todas as curtidas brasileiras Beleza galera? Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Eu vou deixar o link Desse aplicativo aqui Na descrição do vídeo Junto com minhas redes sociais Facebook Eu vou deixar meu WhatsApp também Pra Se alguém quiser informação Deixem comentários aí Pedindo vídeo Qualquer vídeo Que vocês querem que eu faça Se você é novo por aqui Se inscreve no canal Ative as notificações E é isso galera Até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí Tchau.